A estrela estava caindo, bem longe não acreditei E as pontas que refletiam urlaram todas as leis Cansou de sustentar um monte de sonhos vazios Num céu que não era mais céu A estrela estava caindo, bem longe não acreditei E as pontas que refletiam urlaram todas as leis Cansou de sustentar um monte de sonhos vazios Num céu que não era mais céu Mudou daquele ponto de encontro Fugiu pra não brilhar naquele ponto Buscou junto à lua um lugar mais confortável Pra não magoar os namorados Buscou junto à lua um lugar mais confortável Pra não magoar os namorados A estrela estava caindo, bem longe não acreditei As pontas que refletiam urlaram todas as leis Cansou de sustentar um monte de sonhos vazios E as pontas que refletiam urlaram todas as leis Cansou de sustentar um monte de sonhos vazios Cansou de sustentar um monte de sonhos vazios Cansou de sustentar um monte de sonhos vazios Pra não magoar os namorados Buscou junto à lua um lugar mais confortável Pra não magoar os namorados